Olá, estamos em mais um diálogo da UNB TV. Estamos aqui para falar sobre a qualidade de vida e saúde da pessoa idosa. Eu sou a irmã Ilze, irmã franciscana da Penitência e Caridade Cristã. Tenho 71 anos de idade e 13 anos de Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o Francisco para debatermos esse assunto. Irmã Ilze, como que você vê, fala um pouco sobre o serviço de convivência realizado para a pessoa idosa. Como que a senhora vê isso? Melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa é muito ampla. Para mim é muito gratificante falar sobre isso, que eu também já sou idosa. Mas a experiência que nós temos com a pessoa idosa, o que vale muito é a gente conseguir valorizar e aumentar, elevar a autoestima da pessoa idosa. Pessoa idosa muitas vezes não tem com quem falar em casa. Então no centro de convivência ela tem quem escuta, quem acolha, quem a valoriza. É os testemunhos deles que eles falam, aqui eu sinto que eu sou valorizada. No seu dia a dia, dentro da convivência, a senhora observa qual a importância para o idoso e para a sociedade? Se o idoso está, que é o específico da nossa atividade, convivência e criação de laços, de vínculos, se o idoso está feliz como ser humano, ele transmite isso também aos demais. Nós temos muitas atividades sempre em vista dessa melhoria. Eu diria um primeiro, é o exercício físico, apropriado à sua idade. E encontramos inclusive muitos idosos que resistem, que não querem participar da atividade. Mas no centro de convivência, ele é motivado e até envolvido espontaneamente pelos monitores a praticar este exercício, quando ele, logo mais, ele começa a dizer, ai, como eu me sinto melhor. Então uma das coisas é a nossa atividade física, todos os dias. Isso vem num processo de resgate mesmo, né? Resgate. E fala um pouquinho pra gente, quais são as atividades executadas dentro do serviço de convivência? Nós temos toda uma programação que justamente, como eu digo, abrange o todo do ser idoso. O exercício físico, que eu já falei. Nós oferecemos três refeições. O café da manhã, sempre dentro dessa qualidade da alimentação sadia. Temos o almoço, todos os dias, de segunda a sexta, e o lanche da tarde. Então ali também a gente tem aquela alimentação saudável, balanceada. No café e no almoço sempre tem frutas, no almoço muito legume. Estamos assim também, né? É preciso a educação do idoso para ele comer as saladas cruas, por exemplo, que são fundamentais. E o idoso não aprendeu isso no passado. Então é muito interessante. Até ali a gente vê que eles crescem, mas precisa estar ali, olhando, brincando com eles, que nem criança. São mudanças de hábitos, né? É, muito. E assim, a gente percebe também outras questões que são importantes, que é a questão da alfabetização do idoso também, que está inserida dentro do serviço de convivência. É incrível como ainda tem muito idoso que não sabe escrever seu nome. É outro trabalho, três vezes por semana, dentro do centro de convivência, eles têm aula de alfabetização e de melhoria na escrita e na leitura. Uma outra atividade que, quando você me pergunta que atividades, é muito importante a terapia ocupacional. O que é essa terapia ocupacional? Eu, desde que comecei a trabalhar com idoso, eu aprendi que o idoso deve ocupar a mente e as mãos. O que isso significa? A mente, para ele não atrofiar a memória. Então, ele tem que participar de trabalhos manuais, de jogos de mesa, que nós também promovemos muito. Quebra-cabeças, né? Onde o idoso desenvolve a mente e não fica tão enfraquecido na memória. E as mãos, porque quanto menos trabalhamos com as nossas mãos, os dedos, mais atrofiam. Então, se vai fazer o jogo de dominó, ele precisa usar as mãos e a cabeça. Vai fazer um bordado, ele vai, ela, principalmente as mulheres, né? Então, desenvolve. E a terapia da ocupação laboral, ela se torna importante. Uma, pelo manuseio, pelo movimento motor. Mas é, ao mesmo tempo, uma terapia, porque é nessa hora que eles contam as suas histórias, as suas dores, riem muito, né? E uns, então, começam a dizer, eu achei que eu era muito sofrida. Você é muito mais sofrida, sofreu muito mais que eu, né? Então, nós valorizamos muito. E tem todos os tipos de trabalhos manuais, sempre não forçando o idoso, mas motivando. O idoso precisa de muita motivação e conquista para ele manter uma saúde mais equilibrada ainda na sua idade. Nós temos idosos desde os 60 anos até 96, né? No momento. Não, temos um centenário entre nós, né? Que tem uma cabeça que dá inveja nos outros. Já as pernas, ele precisa o andador, né? Mais a cabeça. Então, é a importância dessa terapia. Os educadores sociais estão encarregados de cuidar que nenhum idoso fica isolado, sentado aí sozinho. Eles estão para isso. Então, reúnem grupinho aqui, grupinho lá, nos intervalos das atividades comuns. E todos são, nós consideramos muito importante e percebemos a melhoria na qualidade de vida do idoso, da autoestima, a partir dessa terapia ocupacional. Essa terapia gera fortalecimento de vínculos sociais, primeiro com os próprios idosos e com os funcionários que estão desenvolvendo as atividades, né? E esse impacto também se reflete dentro da sociedade, na família, né? Na família. Embora, na família, é um aspecto que nós ainda precisamos trabalhar muito, porque ainda existe a cultura que o idoso já era. Ainda existe muito, mesmo no nosso grupo, a maioria está consciente. Agora, ainda essa parte, a gente precisa trabalhar muito que, não, o idoso é aquele, não, ele já viveu, deixa pra lá, agora é a nossa vez, né? Então, através das atividades lá no centro, eles retornam pra sua família e conseguem até, digamos assim, no bom sentido, se impor lá pros familiares ver que eles continuam pessoa com o mesmo valor de vida que quem nasceu, quem tá na escola, quem tá no trabalho agora, né? É a construção da autonomia e do idoso sendo visto como um ser de direitos, né? Um ser de direitos. Nós temos alguns índices aqui que eu queria só relatar, né? Na nossa conversa. Questões, por exemplo, nós trabalhamos lá em Braslândia, né? Com a comunidade de Braslândia, que é uma cidade que tem muitos idosos. E o Ministério Público e a Defensoria do Idoso trouxeram números pra nós no final do ano, início do ano. E Braslândia se enquadra entre 1,64% do total de casos registrados de violência. A senhora acha que isso vem, pode ser considerado esse número até relativamente baixo, considerado a outras regiões do Distrito Federal, em função desse trabalho realizado dentro do serviço de convivência e na rede, junto com CRAS, com CREAS, com COSE? Ainda nós somos uma cidade com essa violência, o índice mais baixo. Como até gostei, você citou. Nós, além do centro de convivência, nós trabalhamos isso direto. Primeiro de janeiro a 31 de dezembro, né? A gente está sempre nessa luta de segunda a sexta-feira. E, na nossa situação, o idoso que aparece no sábado e no domingo, ele também é acolhido e atendido e ouvido, né? Mas a violência se deve ao grande fato desse trabalho com o idoso e os familiares. E Braslândia tem outro benefício muito grande que é, que vem de encontro a isso, que é a rede social. Mensalmente, a reunião da rede social, onde nós também participamos e sempre há essa partilha e a troca de dificuldades e de problemas que aparecem. A promotoria de Braslândia, nota 10, né? Eles, direto, estão sempre, qualquer coisa que a gente encaminha, eles já prontamente atendem. Essa rede, a parceria, junto com o terceiro setor, com a OCI, a Obra Social Santa Isabel, são fundamentais, né? Assim, para o nosso andamento, né? Do desenvolvimento desse trabalho, né? Ok. E um outro aspecto, Francisco, que eu queria relatar, que nós descobrimos de muita importância, são as festas e os passeios. Que, eu diria que 90% dos idosos que nós atendemos, eles não tiveram, o que menos tiveram na vida é festa e passeio. Por exemplo, nós, mensalmente, a gente promove a festa dos aniversariantes do mês, onde eles recebem um bolo no capricho, né? Uma lembrancinha, né? Então, o que que me emociona e me faz sentir, assim, muito pequena diante deles, que quando eu perguntei, uns meses atrás, como foi sua primeira festa de aniversário? Aí, uma pessoa de 86 anos me diz, irmã, a primeira festa que eu tive foi aqui, né? Então, a partir disso, já eu tinha essa convicção, né? Eu trabalho sempre mais. Muita festa, muita festa. Nós, por exemplo, temos uma festa, que você já conhece, também, em setembro, a gente faz o chamado Baile da Primavera da Terceira Idade, onde é intergrupal, não é só de Braslândia. A gente chama os outros grupos do DF, sempre temos uma boa quantidade de grupos que vêm participar, onde há o concurso de Miss Primavera e Mister Primavera para os homens, porque em Braslândia ainda os homens, no grupo do próprio governo, eles ainda não valorizam o homem, eles fazem a escolha da rainha só. Então, nós, em setembro, a gente faz o baile onde eles concorrem. Então, eles, a mesma coisa, que eu digo, eu fico pequena, eles, depois, os senhores mesmo, que se classificam, eles vêm depois e dizem, nossa, eu nunca me imaginei, que coisa bem boa, eu nunca tinha visto uma coisa assim. De repente, a autoestima dele, ele se dá conta que ele ainda pode fazer essas coisas que o neto dele faz. E acaba sendo uma troca intergeracional, né, também, porque os familiares acompanham os idosos nesse evento, né? É. E nós, um outro momento que é muito importante é o momento de evangelização. Todos os dias existe, é livre a participação. Se um idoso não quer, ele já sabe, ele pode sentar lá no pátio, só que ele não vai fazer outra atividade, ele vai aguardar quando termina, ele monta seu jogo de mesa, etc. Mas, é, não chega a um por cento, não, que eles evitam e não queiram participar livremente desse momento. Porque é outro momento onde ele se sente gente, ele se sente valorizado. A gente valoriza muito, né, mesmo a participação deles. Eles dizem as suas dores, as suas angústias e as suas alegrias para louvar a Deus junto com o grupo, né? Então, eles têm esse momento, é sagrado e é muito comum. Às vezes, a gente tem que dizer, não, deixa o seu para amanhã, porque vem tantos que querem participar, ler uma mensagem, cantar um hino, né? E isso tudo nós valorizamos. Então, se hoje ele não pode cantar o seu hino, eu anoto no meu caderno. Amanhã ele é o primeiro que eu chamo para cantar o seu hino, né? Então, tudo são, nós percebemos que a atividade que melhora a qualidade deles e a própria saúde, saúde, nós temos muitos casos que os médicos, na verdade, né, Francisco? Os médicos, ultimamente, encaminham muito. O idoso vem, o familiar e diz, olha, o doutor fulano me disse que meu pai tem que integrar esse grupo aqui, a minha mãe precisa participar disso. E eles vão melhorando, melhorando, daqui a pouco eles dizem, uai, eu fui no doutor e ele já tirou dois remédios que eu não preciso tomar mais. Então, é uma coisa gratificante para nós e, ao mesmo tempo, sempre aumenta a responsabilidade. Se isso está ajudando, eu preciso melhorar a equipe toda. Nossos funcionários todos já passaram, no mínimo, por ciclos de palestra de cuidadores de idosos. E a gente cobra isso, né? Então, eles têm uma preparação bastante acentuada. E ainda também, que eu estava falando dos aniversários, aniversário do mês é amanhã deles. Então, a gente valoriza muito a expressão cultural deles, do jeito que eles são, do jeito que eles falam e cantam, né? Então, eles se valorizam quando eles podem cantar a sua música. É o espaço deles. O espaço é deles, o espaço é deles e eles dizem, é por aí que eu gosto de vir aqui porque aqui eu sinto que eu sou valorizada. Em casa, eu não tenho valor. Então, o que toca para nós, né? É um desafio ainda muito grande de conseguir trabalhar os familiares, que eles também valorizem. E, assim, dentro desse contexto do serviço de convivência, como uma entidade de terceiro setor conveniada com o governo, há exigências muito grandes de capacitação dos profissionais que trabalham lá dentro também, né? A minha presidenta, a irmã Maria Tereza Denise, a gente conversa muito, eu sou diretora lá, né? Mas, ela conversa muito, as exigências que nos vêm muitas vezes do governo, elas são ótimas, são bem-vindas. Nós precisamos sempre melhorar, né? É o que eu passo para os funcionários. Não, ninguém está cobrando isso aqui, ninguém está dizendo que está faltando. Eu estou vendo que nós podemos fazer isso a mais pelo nosso idoso. Quem está aqui tem que querer trabalhar em favor da melhoria de vida e saúde do idoso. Essa é a nossa meta, de segunda a sexta-feira. Trabalhar com o idoso é um segmento relativamente novo, né? Que ainda está em construção, né? Novo e desafiador ao mesmo tempo. Ele é gratificante, muito gratificante. Mas é também desafiador que a gente recebe idosos que têm essa impressão. Não, vai para lá que lá na obra social eles cuidam de você, então esquece. Tem familiares que nunca vieram a uma festa na obra social. O idoso sente falta, é que nem a criança. Se a mãe e o pai nunca vão na escola, a criança se sente fora de baralho quase. O idoso é a mesma coisa, então a gente tem um desafio muito grande. A gente tem que trabalhar isso, que os familiares valorizam. Venham ver onde é que o idoso se sente feliz. Venham ver a festa que ele está recebendo, a homenagem, né? É muito desafiador isso. E cada vez vem mais, como é que diria assim, mais idosos carentes, dependentes físicos. Se você vai entrar no salão nosso, lá na sala, você vai ver. Nós temos muitos de bengala, temos de andador, tem cadeirante, tem muleta, tem de tudo, né? Temos dois deficientes cegos totalmente. Temos duas pessoas surdas mudas totalmente, né? Então, a gente, por isso eu digo, é desafiador, é gratificante e é desafiador. E, assim, dentro de serviços de convivência também acontecem serviços como acompanhamento dentro do INSS, conselho tutelar e outras dinâmicas também, né? Com certeza, porque o idoso, eu até fico feliz por um lado e me sinto desafiada por outro. Tem casos de INSS, de promotoria, defensoria pública, mas tem idosos que dizem para mim, não, eu vou lá no assistente social. E uma disse para a colega, vai lá no assistente social, ele resolve isso para você. Então, são sempre os dois aspectos. Eu fico feliz, tem confiança e a pessoa que está lá faz isso. E, ao mesmo tempo, nos desafia. Então, assim, concluindo ainda, né, Francisco, você fez menção da parceria que nós temos com o governo do Distrito Federal. Isso é uma ajuda muito grande financeira, né? As irmãs franciscanas sustentam ali o espaço físico e cinco associadas também, que somos nós irmãs, de forma gratuita, né? Mas o governo do Distrito Federal, ele é muito generoso, a gente agradece muito a Deus que eles entendem isso e valorizam o trabalho que nós fazemos com o idoso, né? E, para nós, finalizando assim, nós acreditamos, Francisco, que melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa é tudo isso que nós falamos e muito mais. Mas respeitar e acolher cada pessoa do jeito que ela é. valorizar e respeitar os seus gostos, as suas crenças, a sua cultura, apresentando sempre um ambiente agradável, acolhedor. As pessoas têm que sorrir para o idoso que chega, têm que dar o abraço. Para nós, isso aí é fundamental. É por aí que começa o idoso sentir bem lá em casa. É, a boa acolhida começa com o abraço, né? Com o abraço. Finalizando, então, Francisco, muito obrigado e encerramos mais um diálogo da UNB TV e continue com a nossa programação.